Hoje eu vou dar uma geral aqui na minha penteadeira junto com vocês, tá? Precisa dar uma limpeza. Tipo assim, ela não tá tão bagunçada, mas tá sujinha, algumas coisas fora do lugar, né? Então vamos arrumar junto comigo, vou levar junto vocês comigo e também arrumar o parque, tá uma bagunça. Tchau. Tão sujo assim, mas eu fui tirando alguns produtos, organizando, tirando a poeira, sabe? E vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu gosto muito. Esse primer da Bruna Tavares, ele é muito, muito bom. Ele é um pouquinho caro no preço, mas é um primer assim que tá comigo acho que uns dois anos já, sabe? Ele dura muito. Esse iluminador também da Anitta, gente, ele é muito, muito bom. O preço dele também é muito acessível, sabe? Eu acho que você encontra por 12 ou 13 reais. Encontra também até na Shopee, né? Ele é muito brilhante, tipo assim, fixa. Sabe aquele iluminador que fixa ele? Outro pó também que eu gosto muito, que eu não fico sem, é esse pó da Playboy. A minha cor é a 03. E assim, negas, cara, a pele fica seladinha. Eu gosto muito, muito dele. Ele eu uso mais pra área de iluminação, sabe? Esse blush líquido também da Ruby Rose, ele é maravilhoso. Eu nem sei se ele tem pra venda, né? Deve encontrar na Shopee também. Esse outro blush também, ele é muito bom. Ele é daquela marca Beauty Glazed, sabe? Nossa, que blush surreal. Ele é um pouco meio que malva, sabe? Muito bom. Esse blush também, ele é da Mahave. Não, da Mislari, perdão. Maravilhoso. Gosto muito. Esse blush também é da Anitta. Muito, muito, muito bom. E aí eu vou mostrar pra vocês também algumas bases que eu gosto muito de usar. Assim, que são um preço também bem acessíveis. Mas eu tô precisando também comprar algumas marcas novas, sabe? De base, pra eu testar junto com vocês. Esse iluminador, nossa, ele é perfeito. Da Ruby Rose também é super baratinho. Eu acho que eu paguei em torno de R$12,00 ou R$13,00. Que também se encontra na Shopee. Essas máscaras da Amilari, da Mislari, né? Nossa, que máscara perfeita. Eu gosto muito. Tem essa aí com esse aplicador um pouquinho mais larguinho. Que dá mais volume, né? Que eu gosto demais. E também tem esse outro com o aplicador um pouquinho menorzinho. Que eu gosto de aplicar ele nos cílios inferiores, né? Que ele encaixa certinho. Ou não fica borrado, sabe? Eu gosto muito, muito. Ah, outro delineador que eu gosto demais também é esse da Mary Kay. Tipo assim, ele é carinho também. Mas cara, rende muito. Eu tenho ele, acho que uns 5 anos. 5 anos que eu tenho esse delineador. E ele é bem pretinho. Ele é um pouco parecido com... Tipo assim, pretinho. O da Ruby Rose também é bem pretinho. Mas esse é em gel. Agora, de corretivos que eu gosto muito. Bruna Tavares, Mislari, Tracta. Contorno. Esse contorno que eu tô mostrando pra vocês. Ele é perfeito. Gosto muito. Ele também é da Tracta. Ele é em bastão, né? E aí, outro que eu gosto também é um que é da Bruna Tavares também. Que ele é em pó. E aí, outro que eu não me deixei mais um papel de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto